...unidades presentes. Agradecemos os convidados, a diretoria da ACITA, que presente, e aos presidentes das associações comerciais, também presentes. Ao Finópolis, na pessoa do Claudio Alves Guilherme, Santa Bárbara, na presença do Antônio Cornélio, João Alevarde, Eduardo Drummond, São Domingos do Prato, o Rio São Bantusa, São Gonçalves do Rio Abaixo, Daniela Emanuel, Pela Vista de Minas, Roberto Maniel, Nova Érica da Cisúlia. Curacicado, justificado a ausência. Professor Matheus, o senhor vai estar aqui nessa sala hoje, com empresários de uma região, que precisamos brincar aqui em Minas, que manda prender e que manda soltar. São influenciadores políticos e lideranças empresariais das regiões onde eles atuam. Agradecemos também a presença da imprensa, nossa parceira em todos os eventos. A CIDA é uma entidade aduante em vários segmentos da sociedade que busca sempre participar em promover ações para alcançar o desenvolvimento econômico do município e ainda estimular a inovação e a competitividade das empresas locais. fundada em 1925, com o objetivo principal de congregar os empresários do setor comercial e com o momento a formalizar a representatividade da classe sendo um ponto de apoio para as reivindicações e anseios. Há quase um século lutando por direitos e não por periclégios, buscando o retorno dos impostos pagos e melhorias e realizações para o desenvolvimento não só de família, mas também de toda a região. A mobilização das associações comerciais do Médio Veracicado teve início em 2016 para discutir ações e plantar projetos estratégicos para o fortalecimento da região. O associativismo é uma das mais importantes formas de organização social para que se possa atingir um objetivo específico. É muito importante o encaixamento de todos em projetos que visem o bem-estar em comum. O trabalho conjunto gera grandes vitórias e muitas melhorias para a sociedade. Para dar também boas-vindas aos presentes e para apresentar o nosso plano de desenvolvimento regional, eu passo para o diretor da CIP e também coordenador do plano, Eugênio Miller.